Um crime abalou a cidade de Rio Vermelho no fim de semana. Um homem foi morto a pauladas no meio da rua. Segundo a Polícia Militar, a motivação do homicídio foi por causa de importunação sexual da vítima, a irmã do suspeito. A família tentou intervir, mas o jovem insistiu em manifestar interesse em um relacionamento amoroso com a mulher. O homem perdeu o controle emocional e atacou violentamente a vítima, desferindo diversas pauladas na cabeça. Ela tinha um histórico de envolvimento com crimes, incluindo tentativa de homicídio e outros delitos. A PM tenta um diálogo com o pai do autor para convencer o filho a se entregar de forma pacífica às autoridades policiais. A morte foi na manhã de sábado e as autoridades estão em busca do suspeito do crime que se encontra foragido.